Pensa positivo! Vai sair o Neymar! Eu não acredito! Sai o Neymar! WTF? WTF? Eu não acredito Zé! Pensa positivo! Vai sair o Neymar! Ah! Ah! Eu não acredito! Sai o Neymar! Mano... Vamos embora! Por que aquela luna? Olha aqui meu papá! Vem aqui! Está quase! Vai ser agora! King! 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 Isto é um sinal! Olha! Walk out! Walk out! Oh! Francês! Volta de lança! Não acredito! Não acredito! Por favor me vá a pé! 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 Toma! 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 Prontos meus putos! Está aqui! Está aqui a... A minha reação! Minha reação ao meu próprio! Pessoal! Daqui que ele envia no Jambé! Direto para o Insta Story! Eu descobri uma pessoa que tem... Uma possibilidade de fazer o Jiu Jitsu! No Jitsu! Ninjutsu! Do Naruto! Vejam bem! O truque da multiplicação! Foda-se! Também é! Olha! Agora fica bom! Eu sou o Jiu 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 O que é que tu realmente fizestes? O que é que realmente tu fizestes? Foi a brincadeira com o papiro, não é? É só essas razões? Sim. É só isso. Ou seja, todos os polícias fizeram igual, há provas disso e ninguém foi suspenso. Sim. É pá, tá bem. Sim, sim, sim. A gente vai resolver essa situação então o quanto antes. Isso não faz sentido nenhum estarem-te a prejudicar assim. Ainda vou ter uma conversinha contigo. Eu tenho que atender uma chamada. Oh meu Deus, para que é que eu disse aquilo do sonho, caralho? Foda-se. Foda-se. Não me vais deixar aqui só. Não precisas ir atrás, Gabi? Não, agora vais ter que levar comigo. Está bem, está bem. Diz-me uma coisa, tu ligaste a dizer que sonhaste comigo. O que é que sonhaste comigo? O que? Eu preciso atender uma chamada, só um segundo. Oh meu Deus, mas só que engoto. O que é que sonhaste comigo? Não sei se era que balança. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não, sim, sim, já tenho, mas vamos embora. Estamos juntos, meu puto. Muito obrigado aí pelo ouço. Obrigado aí à maltinha que vem aí. West Side Low. Pra, pra, pra. Obrigado aí, meu puto. Estamos juntos, caralho. Então... Ah, foda-se, caralho. Foda-se. Ai. Foda-se. Sem problema, claro, só uma conversa. Você não estava a dizer que eu era não sei o quê? Eu nunca disse nada. Eu nunca disse nada. Nunca disse nada, nunca disse nada. Primeiro falou? Diga, diga. Primeiro falou e depois já não fala.